Em época de festas, pais, filhos parecem que viram inimigos, porque eles pensam assim, os filhos, eu quero a minha liberdade, eu quero curtir, eu quero sair. Você pai, mãe, não sabe o que fazer. Se você prende o seu filho demais, você causa rebeldia, você causa uma reação negativa. Se você dá muita liberdade, você teme pelo que ele vai fazer, o que pode acontecer quando ele vai sair e com quem e os lugares que ele vai sair. Nós vamos abordar esse tema no programa de hoje. Quando os filhos querem a liberdade, quando os filhos adolescentes querem ir para a festa e os pais temem as consequências, como agir, como fazer, como que você jovem pode conseguir a confiança dos seus pais para ter mais liberdade, como você pai pode lidar com esse desejo por liberdade do seu filho sem perder a cabeça. Primeiro, nós vamos assistir essa matéria que vai ilustrar, se você tem um filho jovem, adolescente, seria bom você chamá-lo agora para a frente da televisão. E você que é jovem, você vai entender bem quando o seu pai e sua mãe diz assim, olha, não quero que você saia, não quero que você vá para tal lugar, fique tarde da noite da rua. Preste atenção agora no que pode acontecer e o que de fato acontece com muitos jovens quando eles decidem sair para curtir a noite. No lugar de diversão saudável, drogas, brigas, perturbação e vítimas. Um jovem de 27 anos sai para se divertir em uma boate da Zona Sul de São Paulo e só volta para casa depois de quase um mês de coma em um hospital. Ele foi agredido de maneira muito violenta e passou muito perto de morrer. Não tenho lembrança nenhuma do dia. Nada, nada, nada. Você tenta se lembrar, não consegue? Não consigo. É como se não tivesse existido? Isso mesmo. Paulo não se lembra do que aconteceu, mas a agressão foi registrada pelas câmeras de um circuito de segurança. Ele é golpeado e cai no chão. Mesmo desacordado, o agressor continua dando chutes na cabeça de Paulo. O comerciante havia acabado de sair da casa noturna e estava com os amigos. Mesmo com a memória prejudicada, a suspeita é que ele tenha sido confundido com alguém que estava na boate. Eu mesmo me pergunto por que aconteceu, eu não sei. Eu nunca fui de arrumar briga. Nunca fui. Todas as vezes que eu saía, nunca fui de arrumar briga. Paulo sofreu o politraumatismo em todo o rosto e na cabeça. A força e o equilíbrio do corpo ainda não voltaram ao normal. A família sofreu muito. A mãe chegou a pensar que Paulo fosse morrer. Os pais hoje, quando os filhos saem para uma festa, ainda mais em um lugar como São Paulo, é uma preocupação muito grande? Muito grande. Porque os outros não vai para se divertir, né? Vai para acabar com os outros. Muita violência. A lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores não é cumprida. O consumo de drogas e, consequentemente, o tráfico crescem de maneira assustadora. E os lugares que deveriam ser de diversão representam perigo. O rapaz que agrediu Paulo é Tiago Rodrigo Andriolo, de apenas 22 anos de idade. Está preso e espera julgamento. Enquanto tudo isso acontece nas madrugadas da capital e cidades do interior, muitos pais não sabem por onde andam seus filhos. Outros fingem não saber. Esse comportamento anômalo que o jovem está tendo, isso aí é uma falta de fiscalização dos pais. Os pais estão dando muito mole aos seus filhos. E eles vão acabar colhendo um fruto ingrato. Recolhendo o filho no necrotério, recolhendo o filho lá no hospital com graves ferimentos, lesões. Se os pais não buscarem colocar um freio nisso, a nossa sociedade vai ficar perdida. É, só que é o grande dilema, né? Como que os pais podem controlar os filhos? Quando estes mesmos dizem, se você proibir, eu vou fazer. Se você não proibir, eu vou fazer. Bianca, esse caso, essa situação, para quem tem filhos, é altamente preocupante, né? É, Renato, e diga-se de passagem, eu já vivi isso na própria pele, né? Eu tive essa fase da aborrecência, como se diz por aí, e eu tirei minha mãe do sério. Então, minha mãe tentou de todas as técnicas comigo. E eu digo que prender também muito não resolve, mas também saltar demais não é a melhor solução. Pois é, esse é o grande dilema dos pais hoje em dia, né? Porque você... é difícil saber o equilíbrio. Felizes são os pais cujos filhos não se importam com esse tipo de vida. Mas parece que, cada vez mais, na maioria dos jovens, esse tipo de vida, de estilo de vida, é como se fosse um rito de passagem. Eles têm que passar por isso, para poder, nem que seja, descobrir que não é isso que eles querem. Exatamente, e ter um monte de cicatriz, né? Porque a gente tem cicatriz, às vezes, literalmente no corpo e na alma, né? No coração, as decepções, os traumas que vêm com tudo isso. Muitos adultos hoje, quando lembram... Por exemplo, eu me lembro que eu também fui a baladas. Eu não era baladeiro, mas eu cheguei a ir a algumas baladas, algumas festas, chegar de madrugada. E eu me lembro que a volta da balada era muito solitária. A volta da balada, e quem já foi em balada, quem vai em balada, sabe exatamente como é que é isso. Você está voltando para casa, normalmente cansado, né? Você está suado, cansado, cheirando mal, cheiro de álcool, às vezes bebeu um pouco demais. E aquela caminhada para casa é uma das coisas mais solitárias que pode acontecer na vida do ser humano. Por quê? Porque é ali que você se dá conta de que você não tem ninguém, que você não tem amigos, que tudo aquilo ali foi algo passageiro. E para você se sentir novamente como você se sentiu na balada, você tem que buscar a próxima balada. Esse é o problema. Só que é uma grande roleta russa, como aconteceu aí no caso deste jovem, que quase morreu, ficou em coma em um mês. Você vê que ele não sabe até hoje por que apanhou. Exato. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, principalmente nestes ambientes onde a mente está, às vezes, influenciada por bebidas alcoólicas, por drogas, a música. O próprio ambiente já estimula esse tipo de reação, digamos, animalesco. Exato. A reação animalesca entre as pessoas. E eu tenho até uma situação que é trágica, mas é cômica ao mesmo tempo. Que um dia, eu era muito nova ainda, eu comecei nessa fase de rebeldia, queria sair, eu queria ir na casa de uma amiga, já era um pouco tarde. E minha mãe falou, não, aconselhou mil vezes para eu não ir, eu esperneei, fiz de tudo para ela me deixar sair. E ela me deixou, ela falou assim, olha, eu estou te avisando, não vai. Renato, quando você chegou na esquina, tinha um homem bêbado, com um pau enorme. O homem deu com um pau na minha cabeça. É mesmo? Sério. Ele deu com um pau na minha cabeça e eu voltei para casa chorando com um galo enorme na testa. E minha mãe falou assim, olha, está vendo? Essa é a filha das suas atitudes, a mãe ainda vai vir. E eu cresci com isso na cabeça, eu devia ter uns 10 anos de idade. Então, eu cresci com isso na cabeça. Realmente, eu apanhei sem saber por que apanhei. Então, quer dizer, o não da minha mãe tinha um porquê. E a gente, quando é adolescente, a gente não consegue entender isso. Eu acho que há um valor em chocar os jovens, chocar os adolescentes com os fatos. Quando eu digo chocar, é mostrar a verdade. Você pai, você mãe, às vezes a gente fala com os nossos filhos, a gente tenta dar conselhos e fala assim, não, meu filho, não vai, porque lá é o ambiente assim, lá tem pessoas assim, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. A gente fala e o jovem fica assim, ah, mas acho que não é isso. Acho que você está tentando me enganar, está tentando me enrolar, está tentando me privar de curtir a vida. Colocar medo. Exatamente. Ou enganar, né? Mas eu creio que mostrar matérias como esta, que nós mostramos há pouco, e vamos mostrar agora também uma outra matéria, é algo que tem um valor, pelo menos para que haja conscientização das pessoas. É mais ou menos como aqueles anúncios, aquela publicidade que de vez em quando aparece na televisão, para conscientizar as pessoas com respeito a não dirigir embriagado. A não fumar. Não fumar, dirigir embriagado, que mostra a pessoa lá no caso do fumo, a pessoa lá na cama com câncer, em estado terminal, o resultado de ter dirigido embriagadamente. Então, a pessoa que dirige, ela fica mais, pode ser eu, pode acontecer comigo. Eu vejo que há valor nisso. E isso é importante, você pai ou mãe, você não só ficar nas palavras, mas você mostrar. E nós vamos mostrar agora, preste atenção, que tipos de acidentes podem ser causados, simplesmente por causa da bebida, um pouquinho a mais, saindo das festas, das baladas. Preste atenção. Sexta-feira, 11 da noite. Os motores roncam no trânsito da maior cidade do país. É a pressa de quem busca diversão. Eu estou sóbria, tá? Não vai falar que eu pego o carro mesmo. Alguns jamais voltarão como antes. O que o senhor bebeu? Cerveja. Vão deixar vítimas pelo caminho ou se tornarão vítimas de si mesmos. Por causa de uns dois, três segundos eu perdi minha pele. O país em alerta. Estudos recentes mostram que os brasileiros estão bebendo com mais frequência, cada vez mais cedo e cada vez mais doses. No trânsito, o exagero de muitos se transforma em tragédias. A cada 12 minutos, uma pessoa morre e 21% dos acidentes estão ligados ao consumo de álcool. Sudoeste de Brasília, dois jovens dormem dentro do carro que está ligado e com os faróis acesos, parado no retorno da avenida. A ambulância para para ver o que estava acontecendo. Nem a luz forte acorda os rapazes. Em seguida, chega a polícia que também não consegue acordar ninguém. Quando finalmente desperta, o motorista parece assustado. Estava dormindo aí, rapaz, alcoolizado, cara, no meio do finaleiro. E conta para o policial o que bebeu. O motorista acabou multado por estacionar em local proibido. Duas e meia da manhã, avenida Estádio, que liga as cidades de Itaguatinga e Ceilândia. Bombeiros socorrem cinco vítimas de um acidente. Momentos dramáticos. Os bombeiros forçam a porta e retiram a jovem. Eu nunca quase bati em nada. Eu só levantei o som do carro, aí o pessoal me parou. E como eu estava bêbado, tudo que eu disser contra mim será relevado, blá, 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 blá. Não vou dizer nada. Assim, nessas condições, Alain Carlos Lopes Filho, de 22 anos, pegou o volante em Curitiba. Felizmente, foi flagrado pela polícia antes de provocar um acidente. O condutor está numa situação tão crítica que ele não sabe nem o local que ele se encontra. Então, ele está muito perturbado e nós mesmos verificamos que ele quase colidiu com mais cinco veículos, né? Ele faz piada de uma situação nada engraçada. Se eu bebi, é bebida. Se eu comi, é comida. Então, o que que eu bebi? Bebida. Chega o microfone. O estudante de Goiás cursa direito em Curitiba e veja a explicação dele para dirigir bêbado. Eu não sei andar de ônibus aqui em Curitiba. Eu tenho que andar de carro. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. A noitada de Alain terminou na delegacia. Para outro jovem do Paraná, o desfecho da balada foi no hospital. A noite inteira bebendo. A moto foi parar no poste. Leonardo de Oliveira, de 19 anos, perdeu uma perna. Em Londrina, há outro flagrante. José Henrique Farias, de 23 anos, invade a calçada e quase entra com o carro numa loja. A amiga tenta protegê-lo. Pior. Você não quer isso para você? Não, só tira a mão do meu e comendo. O resultado do teste do bafômetro? Embriaguez extrema. O jovem acabou detido. Ninguém quer terminar a noite assim, mas poucos pensam nisso quando a farra começa. Para muitos jovens flagrados pelas nossas câmeras, essa conversa é puro blá blá blá. Tudo que eu falava, eu falava assim, ah, ele estava bêbado, ele não sabe de nada. Mas eu sei que você sabe de nada. Blá 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 blá. O que fazer com um jovem desse? O que fazer com uma pessoa dessa? Você talvez está assistindo e você pensa assim, só batendo, só dando uns tapas para acordar. Dá vontade, não dá? Pois é, só que não adianta. Às vezes piora. No meio de toda essa baderna, de tudo isso que a gente vê acontecendo ao nosso redor, esse desespero que muitos pais vivem, de olhar seus filhos, olhar até pessoas já adultas, maridos, até os próprios pais terem esse tipo de comportamento, há um raio de esperança. Eu vou mostrar agora para você a história do Anderson. O Anderson também começou bem jovem para ir às baladas, se tornar alcoólatra, até que um dia, ele sem nem saber que havia esperança para ele, sem nem ter muita fé que as coisas poderiam mudar, ele conseguiu dar uma reviravolta na sua vida. Preste atenção na história do Anderson agora. Na adolescência, Anderson bebia apenas socialmente. Com o passar dos anos, ele passou a ingerir bebidas alcoólicas todos os dias, até chegar ao alcoolismo. Bebia muito, de manhã, de tarde, à noite. Segunda a segunda, se pudesse, entrava num bar e tomava. As drogas também fizeram parte desse passado que ele deseja esquecer. Cocaína, só que foi um negócio rápido que destruiu uma boa parte do meu tempo da minha vida. Isso aí foi o meu relacionamento com a amizade, né? Anderson viu na dependência uma maneira de esquecer os problemas. Qualquer coisinha você pegava e achava que ia se resolver na bebida. A bebida destruiu a vida do rapaz. O pior momento agora foi minha esposa pegar e chegar e falar que ia me deixar. Ela ia me largar, já não estava conseguindo me controlar. Sempre falando que ia parar, parar e nunca parava. No trabalho, o problema era ainda pior. No trabalho não evoluía, né? Nenhum pensamento produtivo de futuro, assim, familiar, um bem para a sua filha, um bem para a sua família, querer um terreno, querer uma casa, querer um comércio, querer alguma coisa produtiva para você seguir sua vida. Não aparecia nada nisso aí na minha mente. Anderson decidiu procurar ajuda na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Foi uma luta muito, muito grande, mas foi, para mim, está sendo uma vitória maravilhosa. Vejo só as pessoas olhando bem para mim, nossa, Anderson está bem, mudou, ele está, olha a aparência dele, está muito bem. Em seis meses, as bebidas ficaram no passado. Na verdade, eu tenho um certo nojo, né, da bebida. Chegando perto das pessoas que estão bebendo, eu sinto nojo, eu sinto o cheiro da ânsia, de vômito. As palestras foram fundamentais. Não penso nem um minuto de voltar ao tempos atrás. Se eu soubesse que era bom, o que eu estou sentindo no momento, eu já tinha vindo para cá já há muito tempo. Aqui, eu tenho mais é que trazer pessoas que eu gosto, pessoas que estão com dificuldade também. Se eu faltar um domingo, para mim, está um vazio. Porque ali que me deixa forte, né, eu tenho certeza que eu vou encarar a semana de um modo diferente. O grande problema da pessoa viciada, ou dependente de álcool, drogas, qualquer que seja a substância, é que ele diz assim, ou ela diz assim, eu posso parar quando eu quiser. Só que isso é uma grande ilusão. A pessoa não consegue parar quando ela quer. Ela precisa de ajuda externa. E foi o que o Anderson buscou. Este tratamento que nós fazemos durante a nossa palestra Transformação Total de Pais e Filhos, é o tratamento da cura dos vícios, tem sido muito eficaz em ajudar as pessoas, como o Anderson, que você acabou de assistir, que querem uma ajuda, mas não conseguem. Preste atenção como que as pessoas mudam quando elas vêm buscar a ajuda para se libertarem dos vícios. Preste atenção. Um abraço entre pai e filho pode ter muitos significados. De despedida, reconciliação, arrependimento, perdão. Seu Antônio era um pai rígido, trabalhador, dedicado à família. O meu relacionamento com o meu filho quando ele era criança, em termos, era normal. Só que com o passar dos anos, ele foi amadurecendo, crescendo, e a gente começou a notar sintomas errados nele, comportamento errado, estranho. Eu tinha uma personalidade muito forte. Brigava na escola? Brigava muito na escola. Meus pais viviam na escola toda semana, tinham problemas. Aos 12 anos de idade, o rapaz perdeu a mãe num acidente de carro. O pai se casou novamente. E isso só aumentou a revolta dele. Tudo tinha que ser do jeito dele. Quando a gente falava alguma coisa, ele já não aceitava, não gostava. Brigas, desentendimentos. E aos 16 anos, ele decidiu sair de casa. Foi onde eu me deparei com a realidade. E qual era a realidade? A realidade era que uma pessoa com 16 anos não conseguiria se manter. E aí você começou a traficar, e isso começou a te manter? Isso começou a ser o meu sustento. Isso durou quanto tempo? Ao longo de toda a minha vida, durou 10 anos. O tráfico, assim, ele era rentável. Só que não da maneira que eu precisava. Eu precisava de algo muito rápido. Então foi onde eu comecei a entrar numa quadrilha de assalto. E pouco tempo depois de completar 18 anos, ele estava atrás das grades. Eu fui visitar ele uma vez e disse, nunca mais eu venho te ver aqui. E aí, quando você saiu, você fez o quê? Quando eu saí, eu fui direto para a casa dos meus pais. Só que ali eu encontrei uma realidade. Porque o meu pai também não estava bem. Ele já tinha saído do emprego. Ele estava sem uma condição. E eu cheguei ali e acabei me tornando novamente um peso para ele. Saí novamente de casa. Foi onde eu encontrei uma pessoa. Esse relacionamento durou 5 anos. Só que foi regado a brigas. Foi regado a discussões, a problemas. Teve um momento que era madrugada, era noite. Eu tinha virado 3 a 4 dias usando droga. Eu estava com o desejo de me matar. E eu, antes de tomar esse estúdio, eu fiz a ligação para o meu pai. Ô pai, eu estou aqui em cima da ponte e tem uma voz dizendo para mim pular. Me ajuda. Eu dei risada. Você está dizendo que você vai pular? Deixa eu morrer no meio de semana. Vai morrer no final de semana? Se você morrer no meio de semana, eu tenho 3 dias. De fogo, colo do luto. E naquilo ali, eu falei, pô, eu estou sozinho. Houve um silêncio. Naquele momento do silêncio que eu falei, não posso te ajudar, que ele ficou calado. Eu falei assim, matei meu filho. Aí aqueles segundos, aqueles pequenos segundos. Alô pai, está me ouvindo? Puxa, você imagina a minha reação. Aí eu chorei. E foi na manhã, nessa manhã, que eu resolvi procurar ajuda. Que eu fui na palestra de transformação total de pais e filhos. Ali eu encontrei uma saída, uma direção. Não mudou fora, primeiro mudou dentro. Eu me encontrava ainda fisicamente na rua, debilitado. Mas havia dentro de mim uma força que não existia antes. E a cada palestra que eu ia, era uma direção diferente. Era um ânimo novo, era uma força maior. Aquele desespero, aquela angústia, aquele sofrimento, acabou. Aquela certeza que eu tinha que um dia ele ia ser feliz, ia fazer a gente feliz, também aconteceu. Então hoje, tudo de bom. Eu queria agradecer ao senhor por nunca ter desistido por toda essa vida que a gente... Porque eu fiz o senhor passar todo o sofrimento, toda a dor. Eu sou grato ao senhor hoje por não ter desistido. Eu tenho que agradecer, porque é o sonho de todo pai. Ter um filho que realmente honre o pai e a mãe. E hoje eu alcancei essa felicidade. Eu que te agradeço. Assim como o Danilo se livrou das drogas, se livrou dos vícios, através dessa palestra que nós fazemos, o tratamento da cura dos vícios, você que tem um filho nessa situação, você que vive essa situação, também pode conseguir essa ajuda. Todos os domingos, às 18 horas, eu faço essa palestra junto com a minha esposa, a Cristiane, e nós ajudamos tanto o usuário, o viciado, quanto o familiar do viciado. Às vezes você tem um filho nessa situação e você não sabe como agir com ele. Não adianta você ir para os extremos. Não adianta você tentar ser rígido demais. Não adianta você tentar arrancar tudo do seu filho. Ou você tentar dar só amor. Você tem que saber como lidar de maneira eficaz, que vai tirar a reação, o comportamento desejado do seu filho, que é o reconhecimento e a busca por ajuda. Você aprende como fazer isso na palestra da transformação total de pais e filhos. E você que tem o problema de não conseguir parar de beber, não conseguir parar de usar a droga, não conseguir parar de fumar, mas você quer. Você já se deu conta do quanto que isso tem tirado de você. Tirado dinheiro, pais, tem destruído a sua família, destruído os seus relacionamentos familiares, o seu casamento, o relacionamento com os seus pais, com os seus filhos. Você quer parar, mas você não consegue. Você está dependente desse tipo de vida. Como parar e ficar bem? Esse é o grande problema, porque muitos até tentam parar. Muitos dizem assim, eu não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais fazer isso. Mas depois que eles param por um dia ou dois dias, eles sentem um vazio. E isso os leva de volta para aquele estilo de vida. Como fazer, como Danilo, que não sente mais desejo pelas drogas? Que não sente mais desejo de usar, de fazer esse tipo de uso de substâncias? Como você recebe essa ajuda nessa palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com a cura dos vícios, o tratamento eficaz que tem ajudado milhares de pessoas de todas as idades que têm buscado ajuda e encontrado. Nós vamos, logo em seguida, depois dessa pausa, eu vou chamar aqui, eu vou falar aqui no estúdio, com uma mãe e uma filha. A dona Lucília está aqui com a filha Aline. Ela vai contar como que foi a história de ter visto a filha com 10 anos de idade desejar sair para as baladas. Fique com a gente. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Hoje eu estou aqui com a minha boa-draça. É a primeira vez que eu estou no templo e com uma expectativa muito grande. O convite partiu dos filhos e eu creio que, através desse convite, venha a ser lá um elo maior entre família. Antes a gente não conversava, tinha meio que uma resistência. Havia um bloqueio de comunicação. E agora sim eu posso enxergar ela como uma segunda mãe, uma pessoa com quem eu posso contar e a mulher que está fazendo meu pai feliz. Hoje, nossa, foi recíproco, foi algo maravilhoso entre nós. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Participe com a gente desta palestra, domingo, 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Bianca, muitos pais, eles, quando chega a idade, o filho chega a uma idade, eles parecem que perdem o controle dos filhos. Todo pai que tem filho pequeno tem esse temor escondido. Quando o meu filho chegar à idade escolar, quando o meu filho chegar ao ensino médio, quando ele começar a se misturar com outros jovens, outras crianças, como que eu vou ajudar o meu filho a não desviar para o mau caminho? Exato, Renato. Eu acho que o que piora também é essa sensação de perder o poder sobre o filho, né? Porque o filho começa a querer já ter as suas próprias vontades e exigir isso. E eu creio que hoje em dia, um pouco até mais difícil do que antigamente, porque tem crianças que até já sabem um pouco de leis, sabe? Você não pode me bater. É verdade. Então está ficando mais difícil e os pais realmente se sentem perdidos, eu creio, diante dessa situação. Por isso, o pai não pode ficar, ele não pode perder o poder. Você, a pior coisa que você pode fazer é fazer o seu filho sentir que você não tem mais poder nenhum. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Quer dizer, o seu filho vê que você já não tem mais poder, não sabe o que fazer com respeito à sua situação. Então, quando a gente fala da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, é uma forma de você, mãe, você, pai, buscar reaver o poder que você tinha uma vez dentro da sua casa. Você tinha voz, você tinha autoridade, o que você falava contava. Hoje você não tem mais, isso não acontece mais. E como você pode fazer para voltar a garantir a sua posição dentro do lar, a sua posição de pai, de mãe dentro do lar? Você consegue aprender isso, reaver isso através das palestras que nós temos feito, que ensinam os pais e os filhos a lidar com esse convívio familiar. Agora eu vou falar aqui com a dona Lucília e com a Aline, mãe e filha. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, eu entendo, dona Lucília, que a senhora passou maus bocados com a Aline, não foi isso? Sim, senhor. Com que idade ela começou a dar problemas no comportamento? Foi com 10 anos. 10 anos? 10 anos de idade. O que ela começou a fazer? Ela começou a querer sair, às vezes eu achava que isso não era normal. Aí quando completou 11 anos, eu deixei ela à vontade. E por que a senhora decidiu deixar a sua filha de 11, 12 anos à vontade para ir nas baladas? É algo assim, muito preocupante para um pai e para uma mãe fazer isso. Porque eu achava que, conhecendo, eu achava que ela não ia continuar e ela vê que estava errado. Eu peguei e deixei. Aline, conta para a gente, por que você começou a ter esse desejo aos 10 anos? Então, é que eu não tinha amor dela, eu não tinha atenção dela. Então, eu queria ir para a festa, ter amizades, pensando que ia ser feliz, porque em casa eu não encontrava o carinho nela. Eu comecei a usar droga, eu usava cocaína, eu usava maconha, comecei a beber. Então, no começo, quando ela percebeu, ela ficou um pouquinho assim no meu pé. E isso piorou mais ainda, quando ela ficou no meu pé. Eu estava na balada, numa festa, de repente ela aparecia. Aline, vamos embora agora para casa. Eu obedecia a ela, entrava dentro de casa, esperava ela dormir, eu abria a janela e ia para a rua de novo, ficava a madrugada inteira sem ela saber. Você achava bom que ela deixava você fazer o que você queria, ou você gostaria que ela fosse um pouquinho mais rígida com você? Eu queria que ela fosse mais rígida, porque as mães das minhas amigas eram rígidas. Ela não cuidava de mim, parecia que eu era uma amiga dela. Não importava. Isso. E a senhora achava, a senhora estava consciente que estava fazendo isso, ou era simplesmente normal, a senhora não via nada de errado nisso? Não, eu achava normal, eu achava que não era errado. Eu falava, vou deixar, uma hora ela vai, ela por si mesma, ela vai reconhecer que ela está errada. Eu deixava. Mas eu, depois que eu vi que eu fui errada, que eu não deveria ter, eu deveria ser uma mãe mais carinhosa, mais compreensiva, eu deveria ter dado mais atenção para ela, eu não dava atenção para ela. E o que aconteceu de pior com você nesse período? Eu comecei a me envolver com vários rapazes, me frustrei muito, aí eu comecei a namorar com mulheres, pensando que ia ser feliz, mas não adiantou nada. Todos os dias me sentia vazia, então o que eu fazia? Vou para a balada, vou curtir, vou beber, lá eu vou encontrar alguma coisa. Só que não adiantava nada. Meu amigo estava devendo droga, por causa dessa festa, ele estava devendo, e armaram para ele. E eu estava junto, e nesse dia ele levou 10 tiros. Morreu do seu lado? Morreu do meu lado. Eu não sabia o que fazer na hora, e eu ali preocupada e pensando na minha mãe, porque ela deixou, eu curti, ela deixou, eu saí, só que eu fiquei pensando nela. Depois desse incidente, tomou juízo, quis mudar ou continuou? Continuei, eu continuei. Tentei o suicídio três vezes, não consegui, porque sempre minha avó aparecia. Eu já tinha ódio dela muito, já tentei matar ela, não consegui também. Quando ela fazia essas coisas, ou aconteciam essas tragédias nos lugares que ela frequentava, como que a senhora reagia? A senhora ficava muito preocupada? Ou ela contava, ou a senhora nem sabia? Como é que era? Não, eu não me preocupava, não. Sabe aquela mãe que desconfia, que o filho está fazendo alguma coisa de errado, mas fala, não, deixa pra lá. Eu fui descobrir depois, que ela, quando ela resolveu a querer mudar, ela chegou em mim e falou, mãe, eu fiz isso, 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 e eu achava que ela não estava fazendo nada. E foi esse o ponto de mudança? Foi isso que ajudou você? O que ajudou você a mudar exatamente? Foi a mudança na sua mãe? Ou foram as circunstâncias? O que fez você mudar? Quando ela parou de pegar no meu pé, eu achei estranho. Ali eu comecei a mudar. Ali eu comecei a procurar mudar, por causa dela. Hoje, o que a senhora conclui? Qual o conselho que a senhora dá para as mães que estão assistindo, que estão passando por esse tipo de problema com suas filhas ou filhos? Você tem que conversar, tem que ser carinhosa, tem que chamar para sentar. Vamos sentar, o que está acontecendo? Qual foi o seu dia hoje? Eu aprendi, foi isso. Bom, muito obrigado, dona Lucília. Obrigado, Aline. E fica a dica para você de como lidar com essa situação. Agora, eu gostaria que você assistisse essa matéria que mostra mais do trabalho que a dona Lucília e também a Aline foram beneficiadas através de ajuda como esta da palestra da transformação total de pais e filhos. Veja só o que tem acontecido todos os domingos, às 18 horas, através deste trabalho que ajuda pais e filhos a melhorar essa convivência familiar. Nem sempre é fácil viver em uma família, mas é nela que crescemos e aprendemos a construir as referências mais importantes da vida. Por isso, é fundamental cuidar dela com muito carinho e atenção. O sonho da mãe, o sonho do pai se torna um fardo para aquela pessoa. E ela vai, né, passando, ela vai crescendo, vai desenvolvendo, às vezes, uma carreira que ela não queria ter, ela gasta anos naquilo e ela se torna um adulto, frustrado, insatisfeito, sem rumo, porque faz uma coisa, vive uma coisa que, na verdade, nunca quis viver, mas fez pelos pais. Então, não é isso que você pai, você mãe quer para os seus filhos, que eles venham a fazer algo que venha a ser, que não venha a dar satisfação a eles. E é exatamente isso que Renato e Cristiane ensinam na palestra a transformação total de pais e filhos. Veja só o caso da Renata. Ela só discutia com a mãe. Eu era muito impaciente com a minha mãe, brigava muito, tudo que ela falava eu já respondia. Eu ofendi ela com palavras, maltratava, não tinha paciência nenhuma com ela. E na primeira palestra, ela já sentiu a diferença. Cheguei em casa, eu conversei com ela e nós somos uma parceria muito boa. Agora, eu tenho mais paciência com ela, antes de eu falar, eu penso, para não magoá-la. Se eu vou fazer alguma coisa, eu peço opinião para ela, para ver se ela concorda ou não. Estamos bem unidos. E no sorriso, nós vemos a satisfação da mudança. Me ajudou a ver a importância que a minha mãe tem na minha vida, de como ela é importante para mim. E como eu tenho que respeitar ela. Não tratar ela como as outras amigas, como eu tratava, mas respeitar ela como mãe mesmo. Renata aprendeu a dar valor na família. E hoje, ela se sente segura e protegida. Assim aconteceu também com o Igor. Ele não tinha um bom relacionamento com os pais, muito menos com a irmã. Chegou ao ponto de eu, com 13 para 14 anos, tentar matar a minha própria irmã, que ficou um mês internada na CTI. Sempre com brigas ali, não sabia tratar um ao outro, não existia uma família. Era praticamente, a nossa casa era um lugar de brigas, era um lugar ali onde era totalmente conturbado mesmo. O pai bebia, por isso as brigas eram constantes. Quando começou a frequentar as palestras, transformação total de pais e filhos, as coisas mudaram. A palestra nos trouxe esse ensinamento, de que muitas vezes, ao invés de você pegar e agir pela emoção, você pegar e controlar, esperar um pouco mais, antes de tomar alguma atitude, ela tem nos ajudado e tem fortalecido muito. E através da palestra também, o meu pai também, que antes era praticamente impossível a mudança dele, ele tem mudado, ele mudou já praticamente completamente. Minha família tem mudado, tudo tem mudado mesmo. E hoje, a minha família é uma família feliz. Hoje tem união, tem aquele... Hoje pode-se dizer realmente que é uma família. Já no caso de Cristiano, as drogas atrapalhavam a vida do rapaz. Como eu trabalhava fora de casa e às vezes eu trabalhava perto de favelas, eu acabava até pondo a minha vida em risco, subindo favelas para poder estar buscando droga. O fundo do poço é que eu cheguei no limite. As pessoas que me incentivavam a estar usando droga começaram a me chamar de viciado. Eu não aceitava aquela situação, entendeu? Na revolta chegou o ápice de eu largar o emprego, de eu sair do emprego, entendeu? E dali em diante eu decidi para mim mesmo. Não é mais o caminho que eu quero para mim. Você não pode ir pela cabeça dos outros, seguir, aderir os costumes, as modas desse mundo. Você tem que ser a exceção. Há nove meses ele chegou na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com a cura dos vícios. E vejam só a mudança. Consegui me abrir com a minha esposa e contar para ela o que eu tinha vivenciado sozinho, que ela não tinha conhecimento, entendeu? E graças a Deus hoje em dia eu sou liberto disso e tenho uma paz tremenda no meu coração. Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, todos os domingos às 18 horas no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Lembrando que a entrada é franca. Todos os domingos às 18 horas você pode participar deste trabalho chamado Palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que tem trazido ótimos resultados para os pais que querem melhorar a convivência com seus filhos, saber como lidar com eles. Você pode participar gratuitamente, a palestra é aberta ao público, ela acontece aqui no Templo de Salomão, aos domingos às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605, no Braz. E nós vamos agora responder algumas perguntas sobre este relacionamento Pais e Filhos. Se você tem uma pergunta e quer enviá-la para o programa, você pode entrar no site escoladoamorresponde.com. Vamos a uma pergunta agora, Bianca, de uma mãe que está preocupada com o desejo de liberdade que a filha tem. Minha filha tem 24 anos, já é formada, mas questiona muito a liberdade. Eu e meu marido não a deixamos ir a festas em outra cidade, nos preocupamos muito com ela, ela se aborrece, fica angustiada e briga. O que eu faço? Pergunta Meire. 24 anos tem a sua filha. 24 anos. Realmente, ela não está mais na idade. Já passou um pouquinho. Dos pais ficarem, não, você está proibida de ir, não pode mais ir. Não é mais esse papel. Eu sei que os pais nunca deixam de ser pais, né? O filho pode ter 30, 40 anos, nunca deixa de ser o filhinho da mamãe do papai, da filhinha da mamãe do papai. Mas com 24 anos, né, Renato? Fica já chato, né? Quando que esse passarinho vai voar? Vai sair do ninho? Não é verdade? Então, realmente, neste caso, Meire, você e seu marido estão errados em ficar proibindo. Até porque você acha que aos 24 anos, ela já não saiu escondida de vocês. Muitas vezes. O que ela não está fazendo escondido de vocês? Então, não funciona. O papel dos pais é ensinar os filhos a administrar a liberdade que eles têm. Esse é o nosso papel. Não é proibir. É ensinar o filho a administrar a liberdade que eles, inevitavelmente, vão ganhando ao longo dos anos, com a maturidade. Então, eu não posso ficar, para sempre, proibindo, podando, fechando as arestas, fechando as portas, dizendo para o meu filho, você não vai aqui, você não vai ali, para de fazer isso, você vai proibir de fazer aquilo. Eu nunca vou ensinar o meu filho nada desse jeito. Ele vai se tornar dependente de mim e vai ficar contra mim. E sabe, Renato, que tem pais que vê o filho como Peter Pan. Não vai crescer nunca. Minha filha não vai crescer nunca. Eu creio que é o caso da Meire, né? Ela acha que a filha dela sempre vai estar ali como adolescente, como criança. E isso vai influenciar até mesmo quando a filha dela tiver um relacionamento. Quando ela vier a se casar. Porque a mãe dela vai se achar no direito de sempre estar dizendo o que a filha tem que fazer. E aí, vai ter muito mais problema. Então, não funciona. Você tem que apenas, já aos 24 anos, ela não é uma criança. Você tem que deixá-la ir. Você tem que confiar que mesmo que ela cometa erros, isso vai ajudá-la na maturidade, na administração da liberdade que ela já tem ou deveria ter. Você está amarrando a sua filha e impedindo a maturidade e o desenvolvimento dela. Não é por aí. Então, eu não aconselho que você faça isso com a sua filha, não. Nós temos mais uma pergunta aqui. Vamos responder agora a pergunta da Andréia. Tem uma filha de criação que criei até os 12 anos. Depois, ela voltou, por conta própria, para a casa dos pais biológicos. Ela se envolveu com um traficante. Está presa e vai ficar lá mais seis meses. Hoje, ela tem 14 anos. Não sei o que eu faço. Pois é. O que você faz agora é pouco. Ela está presa. Ela está colhendo as consequências das atitudes dela. Você tomou uma atitude boa de criar essa moça, essa menina, e ela, por vontade própria, quis voltar para a casa dos pais biológicos. Então, não sei os detalhes da situação, mas nós sabemos, porque nós adotamos um filho, eu e a Cristiane adotamos um filho, e nós sabemos que, na cabeça de muitas crianças adotadas, é muito difícil processar essa situação. Espera aí, eu nasci daquela mãe ali, mas eu tenho essa outra mãe aqui, meu pai é esse, mas também é aquele. É muito difícil o jovem, a criança, processar isso. Então, é até compreensível uma fase em que ela está buscando a identidade própria. Exato, Renato. E é que prevalece, eu creio que para a criança adotada, prevalece a rejeição e não a aceitação dos novos pais. Então, o que prevalece é sempre, eu fui um dia rejeitado. Eles não conseguem ver, poxa, mas essa família me aceitou, esse pai, essa mãe me querem. Então, isso é algo muito forte na cabeça deles, né? E é uma situação que eu creio que para essa mãe, ainda que seja adotiva, ela sente como se fosse filho. Mas, no caso, o filho adotivo, ele não consegue entender isso. Que os pais adotivos, realmente, tem eles como filhos. Eles são filhos. Então, no caso agora, que você, tendo feito a sua parte, ela escolheu ir para, voltar para a casa dos pais biológicos e tudo correu de mal a pior, daí, agora ela está presa, você tem que simplesmente, se você puder visitá-la, se você puder mostrar que está dando apoio a ela e tudo mais, você só pode mostrar que, apesar do que aconteceu, você está ali disponível para ela, ela tem a liberdade do que vai fazer quando sair dali, ela vai ter que escolher o que fazer. você pode tentar apenas, não é ficar mexendo na ferida, tipo, ó, está vendo? Eu te avisei, olha só o que aconteceu com você. Não é nesse estilo, nessa abordagem, mas, simplesmente, fazer com que ela, agora, com essa experiência, tenha a oportunidade de começar de novo. Todo mundo erra na vida, e ela errou, ela vem de uma infância inconturbada, só Deus sabe o que ela passou, você não nos disse, nem talvez você saiba, tudo o que ela passou. Então, o que ela precisa, é saber que ela tem uma oportunidade, de reconstruir a história dela, seja voltando para você, seja voltando para a casa dos pais, ela precisa saber que existe essa possibilidade, e que você acredita nela, você acredita no lado bom, no lado bom dela. Então, transmita isso de alguma forma, visite-a se possível, dê palavras positivas, escreva uma carta, se você não puder visitá-la pessoalmente, mas semeie sementes de amor, e de crença, no coração dela, porque isso vai ficar com ela, isso vai ajudá-la a crer nela mesma, tá bom? Preste atenção agora, na história do Rodrigo, e da Franciele, o que aconteceu com este casal, ele entrou para a vida do crime, e virou um inferno a vida deles, mas eles conseguiram ajuda, através do trabalho, que nós fazemos, na transformação total, de pais e filhos, preste atenção. Logo cedo, o Rodrigo já se envolveu, com o tráfico, e o crime. O problema começou, a aparecer, com 14 anos de idade, foi quando, eu comecei a me envolver, com as más amizades, da onde eu morava, aí eu comecei, me envolvi no tráfico, me envolvi no, nos roubos, foi na hora que eu tirei, essas vidas aí, porque, eu nunca tive coragem, de matar uma formiga, e, eu não sei, o que aconteceu, para eu ter feito isso. Fiquei dois anos, na FEBEM, saí da FEBEM, fiquei seis meses na rua, fui preso, num porte de arma, fiquei dois meses, saí, fiquei 15 dias na rua, e fui preso, no assalto, fiquei cinco anos, dentro da cadeia, saí, tentei me libertar, da vida do crime, não consegui. Eu conheci ela, quando eu saí da cadeia, eu tinha 24 anos, e foi onde ela foi me ajudando, né, a sair dessa vida aí, que fácil não foi, porque, entrar para a vida do crime, para entrar é fácil, mas para sair é difícil, é que nem você está entrando em uma droga, e ela acreditou em mim. Mas, mesmo conhecendo o amor, ele não teve forças para melhorar a sua situação, e foi com as drogas que ele afundou de vez. Eu conheci a cocaína, conheci o crack, quando eu pegava para usar, eu usava, era 50 pedras, numa noite só, eu ficava, era dois dias usando, sem parar trancado no meu quarto, minha mãe batendo na porta, chorando, gritando, eu ia na biqueira buscar droga, 30 vezes na noite, eu empenhava meu carro na biqueira, eu vendia tudo na biqueira, tudo que eu tinha, eu vendia na biqueira para usar a pedra. Quando eu ganhei minha filha, eu ia com a minha filha no braço, atrás dele em biqueiras, os próprios traficantes mesmo falavam para mim, largue esse cara, o que você está fazendo com ele? Eu fui em todo tipo de igreja, para buscar a minha cura, eu não consegui, aí eu tive a, aí eu fiquei internado numa clínica de recuperação, fiquei um mês numa clínica de recuperação, era para eu ficar seis meses, aí um mês eu já não quis ficar mais, eu já pensei que eu estava liberto, eu estava no emprego, eu ficava uma semana, um mês, nunca parei, eu colocava dinheiro no bolso, meu dinheiro evaporava. Entretanto, o sofrimento das pessoas ao redor, não passava despercebido para ele. Eu não aguentava mais ver essas pessoas que me amavam, sofrendo por mim, e a última vez que eu usei, eu cheguei lá no fundo do poço, eu falei, não, eu vou me matar, tomei um monte de remédio, o SAMU foi para mim, o SAMU me buscou lá em casa, eu fui internado. A minha tia, ela assistia na casa dela, a palestra, e falou para minha mãe, falou, Tânia, pede para ele ir lá no tempo de Salomão, que lá ele vai ser libertado, isso faz um ano atrás, e nisso eu não botava fé, eu falei, não. Mas, há duas semanas atrás, ele decidiu, enfim, conhecer a palestra da cura dos vícios. Durante meus 14 anos, eu nunca fiquei um dia sem fumar um cigarro de maconha, eu fumava, era cinco baseados por dia, depois que eu pisei aqui, a vontade sumiu, e onde eu consegui a minha cura foi aqui, porque aqui eu acreditei, eles mostrou para mim, que eu poderia mudar. Um trabalho que ajudou não só o Rodrigo, mas também a Franciele. Ajudou a compreender o lado dele, e está sempre junto, se ele tentar abaixar a cabeça, eu levantar a cabeça dele. Hoje, eles se encontram apenas no começo de uma nova jornada, mas já percebem que o passado ficou para trás, e que tanto esforço já está valendo a pena. Agora a gente só anda sorrindo, estamos agora com o dinheiro no bolso, coisa que não acontecia, entendeu? Está uma maravilha, mudança radical. Eu estou tendo harmonia com a minha esposa, estou tendo paz, lá em casa minha mãe está pulando de alegria, eu era um cara muito nervoso, estou tendo paciência, e daqui para frente vou me dedicar a minha mulher, e as minhas duas filhas, e meu filho. Daqui para frente eu vou ser feliz. O seu filho adolescente chega um momento que diz assim, olha, eu quero a liberdade, eu quero sair, eu quero conhecer o mundo. O que você mãe, o que você pai faz? Você deixa, você permite, você prende, o que fazer? Foi essa situação que a dona Delma teve que enfrentar com o filho Rodrigo. Eles estão aqui comigo, tudo bem, dona Delma? Tudo bem. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Então, o que aconteceu que o Rodrigo decidiu conhecer o mundo? Então, ele, desde o momento que ele passou a trabalhar, ele já se sentia dono do nariz dele, já achava pai e mãe, já não vai mais me sustentar, então, eu tenho como sair, sem pedir permissão para eles. Quando ele me, no momento que ele falou, mãe, eu vou trabalhar, eu consegui emprego, eu achei muito bonito da parte dele. Muito bonito, porque com 14 anos, 15 anos, você tem uma atitude assim, que vou trabalhar, aí tudo bem. Aí foi onde ele passou, a falar, mãe, eu vou sair, eu vou começar a ir para a balada. Eu, não, Rodrigo, você não está na idade disso. Então, sempre ele vinha, me falando que ia sair, eu nunca aceitava. Até que, uma vez, minha filha foi e falou, mãe, Rodrigo está saindo, Rodrigo está esperando você dormir, para sair, eu não acreditava nela. Não acreditava que estava acontecendo isso com ele, eu confiava muito nele. Falei, não, Rodrigo não, não está acontecendo. Até que, um dia, eu peguei. Você pensou, agora tem o meu dinheiro, você pegou o dinheiro na mão, como é que foi assim, que veio aquele sentimento, agora eu não preciso mais dos meus pais, da satisfação a ninguém, como é que foi essa ideia? Então, por conta de eu estar recebendo o meu dinheiro, eu quis conhecer o mundo afora, quis conhecer regiões, baladas, passei a usar drogas, passei cada vez estar mais em baladas, não ligar mais para nada, somente me prejudicando nesses aspectos. Quer dizer, você foi para curtir, você não foi para usar drogas, você não foi para sofrer, mas você acabou, nesses lugares, nesses ambientes, passando por esses tipos de experiências, acabou se envolvendo com drogas e outras coisas. Foi, porque por muitas das vezes, eu saía com os meus amigos, eu via os meus amigos tudo, não, usa isso aqui, você vai ficar legal, você vai ficar tranquilo, como é que você vai curtir uma balada careta, vai ficar sem usar nada, vai ficar só de cara para o alto, e vai ficar careta, e eu fui nessa emoção. Chegava sexta-feira, sábado, era o que eu queria, era só balada, balada e droga. Então, sua atitude era, mãe, pai, vocês deixando ou não, eu vou. Isso. Com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade. Dona Delma, como que é um pai, uma mãe, ouvir isso do filho? Não importa mais o que vocês falam para mim. É muito dolorido, é muita dor, a gente, nosso mundo, acaba naquela hora ali. Foi muito triste para mim, para o pai dele também. O pai dele sofreu muito. E como que vocês lidaram com isso na altura? Aí foi onde eu sentei com meu marido e fui conversar. Aí eu falei, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer com o Rodrigo? Porque dando permissão ou não, ele vai sair. Então, a partir de hoje, vamos deixar mais ele à vontade. Vamos deixar ele sair, porque um dia ele vai ver que tudo que ele estava indo lá fora é errado. Quando eu completei 17 anos, foi onde foi meu fundo de poço, por conta de baladas e tal, eu reencontrei uma pessoa, uma menina, que se dizia ser solteira. E nisso, eu me apeguei àquela pessoa. E acabou que eu descobri que ela namorava e eu recebia ameaças por conta daquilo. E foi por eu ter feito dela o meu ídolo, eu me apeguei muito a ela, que quando ela falou, não dá, aí foi onde eu me afundei mais. Passei a usar mais drogas, cocaína, e foi onde eu cheguei meu fundo de poço mesmo. Hoje você está bem, você parou já esse tipo de vida. Há quanto tempo você não pratica mais isso? Já tem um ano, um ano para mais já. E o que você conclui hoje desse período da sua vida? Você se arrepende de alguma coisa? Você aprendeu? E que lição que você aprendeu? Então, isso de nada mais vale, porque aquilo naquele momento era só refúgio. Aquilo que eu vinha fazer era só para poder esquecer completamente todas as coisas que estavam sendo semanalmente acumuladas. Você conheceu amigos que nessa vida, nesse meio que vocês frequentavam, eles acabaram se dando mal? Eu saí, mas eles que continuaram muito estão presos ou até mesmo estão pior do que já estavam quando eu os conheci. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu gostaria agora de lhe dar três dicas como lidar com as atitudes inconsequentes dos filhos. Preste atenção agora no que nós vamos colocar aqui para você. Como lidar com as atitudes inconsequentes dos seus filhos? Primeira dica, conscientizar com a realidade. Como eu falei mais cedo no programa, você tem que dar o choque de realidade para o seu filho. Mostrar o que realmente acontece ou pode acontecer, que de fato a gente vê nas notícias, acontece em muitos lugares. quando o jovem vai para baladas, para certos ambientes, mesmo se ele não está buscando problemas, mas o problema pode buscar por ele. Mostre reportagens. Se você tiver a oportunidade de ir a um hospital, visitar uma ala de acidentes, onde as pessoas que foram, estão sendo tratadas por terem sido, sofrido acidente, um tiro na balada, alguma coisa, você mostra para o seu filho, você tem um parente na família que foi preso por causa de ter começado com esse comportamento de ir para festas, de usar drogas, amizades, confronte o seu filho com a realidade, mostre a realidade. Então, conscientize, é o primeiro passo. Segundo passo, não tenha limites, não tenha medo, aliás, de colocar limites para os seus filhos. Pais precisam impor a sua posição de guardiões dos seus filhos e colocar certos limites. Se você simplesmente deixar os seus filhos sem limites, é isso que eles pensam que mais querem, mais precisam, mas mais tarde, como nós ouvimos aqui hoje, eles vão agradecer se vocês tivessem colocado mais limites para eles. Eles podem reclamar agora, mas depois eles vão agradecer. Pai, eu queria que o senhor tivesse sido um pouquinho mais rígido comigo. Mãe, eu queria que a senhora tivesse tido mais um pouquinho de preocupação comigo. Isso parece contraditório, mas não se preocupe, eles vão reclamar, mas depois eles vão te agradecer. E a última dica, aprender a dialogar com o filho. Dialogar não é da sermão, você tem que aprender a conversar de uma forma que o seu filho te ouça. E isso, nós ensinamos nas palestras Transformação Total de Pais e Filhos. Uma das coisas que os pais mais nos agradecem é exatamente com respeito a isso. Eu aprendi a dialogar com o meu filho, com a minha filha. Venha experimentar, venha aprender também a melhorar essa convivência na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Domingos, 18 horas, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Esperamos por você neste domingo. Obrigado, Bianca, pela participação. Obrigado, alunos. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode acessar o nosso site escoladoamorresponde.com. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.